Música Sejam todos bem-vindos a um mergulho profundo em nossos pensamentos e aspirações. Neste vídeo, exploraremos o poder transformador de nossas mentes e como podemos nos tornar aquilo em que pensamos. Através do princípio fundamental da manifestação deliberada, descobriremos como nossos sonhos podem se tornar realidades palpáveis. Vamos embarcar nesta jornada de autodescoberta e inspiração, cultivando um jardim mental repleto de possibilidades. Preparem-se para desvendar o extraordinário potencial que reside em cada um de nós. Sem mais delongas, vamos começar essa emocionante jornada de crescimento interior. Na jornada da vida, somos os arquitetos dos nossos destinos. Cada pensamento que cultivamos é como uma semente plantada no solo fértil da mente, aguardando florescer na realidade que desejamos. É um princípio fundamental da manifestação deliberada, nos tornamos aquilo em que pensamos. Imagine sua mente como um jardim vasto e exuberante, onde você é o jardineiro mestre. Cada semente de pensamento que você escolhe plantar terá um impacto direto na qualidade da sua experiência de vida. Se você semear pensamentos de autoconfiança, determinação e positividade, colherá frutos de sucesso, realizações e alegria duradoura. O mesmo vale para as sementes negativas. Pensamentos de dúvida, medo e autocrítica podem se transformar em ervas daninhas que sufocam o potencial de crescimento. A chave está em cultivar um jardim mental vigilante, onde você está atento às sementes que escolhe plantar. A manifestação deliberada envolve visualizar vividamente os seus objetivos. Imagine-se já alcançando o que deseja, sinta a emoção da conquista, absorva a sensação de vitória. Quanto mais você focar nessa visão, mais forte ela se tornará. O universo, de alguma forma mágica, parece conspirar a favor daqueles que mantêm seus sonhos vivos na mente e no coração. Não se trata apenas de sonhar acordado. A ação é o solo que nutre as sementes dos pensamentos. Cada passo que você dá em direção aos seus objetivos é como regar as sementes do sucesso. Mantenha-se comprometido com seus objetivos, esteja disposto a enfrentar desafios e superar obstáculos. Lembre-se de que o processo de crescimento pode ser lento, mas é constante. A perseverança é a luz que faz as sementes brotarem, independentemente das circunstâncias. Às vezes, o medo do fracasso pode nos paralisar. Mas lembre-se de que até mesmo os grandes líderes e visionários tiveram suas dúvidas. Eles escolheram enfrentar o medo, acreditando que podiam se tornar aquilo em que pensavam. E, ao fazer isso, transformaram-o em possibilidades em realidades inspiradoras. Abrace o poder de se tornar aquilo em que pensa. Cultive um jardim mental cheio de sonhos ousados e positividade. Regue seus pensamentos com ação persistente e confiança inabalável. Lembre-se de que você é o criador da sua própria realidade, e cada pensamento é uma chance de moldar o seu destino. Viva a cada dia com a intenção de se tornar a melhor versão de si mesmo, pois é através desse compromisso que você desvendará o extraordinário potencial que reside dentro de você. Seja o autor destemido da sua história, e lembre-se sempre, você se torna aquilo em que pensa. Nas trilhas da vida, somos mestres da nossa jornada. Cada pensamento que cultivamos é como uma semente que, uma vez plantada na terra fértil da nossa mente, aguarda pacientemente para florescer na realidade que buscamos. Esse princípio vital da manifestação deliberada nos lembra do nosso poder inato para nos tornarmos aquilo em que pensamos. Imagine a sua mente como um vasto jardim de possibilidades, onde você é o jardineiro supremo. Cada semente de pensamento que você escolhe plantar influenciará diretamente a qualidade da sua jornada. Se você semear pensamentos de autoconfiança, determinação e positividade, logo colherá os frutos do sucesso, das realizações e da felicidade duradoura. Essa lei não discrimina entre as sementes positivas e negativas. Pensamentos de dúvida, medo e autocrítica podem emergir como ervas daninhas que minam o potencial do nosso crescimento. A sabedoria reside em manter um jardim mental vigilante, onde cuidamos das sementes que plantamos. A arte da manifestação deliberada requer que visualizemos os nossos objetivos de maneira vívida. Projetar-se já alcançando o que almejamos, experimentando a emoção da conquista, absorvendo a sensação de vitória, essa prática fortalece nossas aspirações. De algum modo misterioso, o universo parece conspirar a favor daqueles que mantêm seus sonhos vivos na mente e no coração. A manifestação deliberada não se trata apenas de sonhar acordado. A ação é o solo fértil que nutre as sementes dos nossos pensamentos. Cada passo dado em direção aos nossos objetivos é como a rega que sustenta o crescimento. Mantenha-se firme nas suas metas, esteja pronto para enfrentar desafios e superar obstáculos. Lembre-se de que o progresso pode ser gradual, mas é constante. A resiliência é a luz que faz as sementes germinarem, independentemente das circunstâncias. É normal sentir o medo do fracasso às vezes, mas lembre-se de que até mesmo os maiores líderes e visionários tiveram suas dúvidas. Eles escolheram enfrentar o medo, acreditando que podiam se tornar aquilo em que pensavam. Ao fazer isso, eles transformaram-o em possibilidades em realidades inspiradoras. Assim, abrace com determinação o poder de se tornar aquilo que habita nos seus pensamentos mais profundos. Cultive um jardim mental repleto de sonhos audaciosos e positividade. Alimente seus pensamentos com ação incansável e confiança inabalável. Lembre-se sempre de que você é o criador da sua própria realidade e cada pensamento é uma oportunidade de moldar o seu destino. Viva cada dia com a intenção firme de se tornar a versão mais grandiosa de si mesmo. Nesse compromisso reside a descoberta do extraordinário potencial que habita em você. Seja o autor destemido da sua história e mantenha-se consciente. Você se transforma naquilo em que acredita profundamente. A jornada da vida é moldada pelas nossas escolhas, e cada pensamento que nutrimos é como uma semente que plantamos num solo fértil da mente, aguardando florescer na realidade que ansiamos. O princípio fundamental da manifestação deliberada nos recorda constantemente de nossa capacidade intrínseca de nos tornarmos aquilo em que direcionamos nossa mente. Imagine sua mente como um vasto jardim de possibilidades, e você, o jardineiro mora. Cada semente de pensamento que escolhemos plantar tem um papel vital na qualidade da jornada que empreendemos. Quando semeamos pensamentos de autoconfiança, determinação e positividade, os frutos do sucesso, das realizações e da alegria duradoura crescem exuberantemente. Contudo, essa lei universal não faz distinção entre sementes positivas e negativas. Pensamentos de dúvida, medo e autocrítica podem surgir como ervas daninhas, comprometendo o crescimento saudável. A sabedoria está em manter um jardim mental vigilante, onde cuidamos atentamente das sementes que plantamos. A prática da manifestação deliberada nos instiga a visualizar nossos objetivos com intensidade. Ao nos projetarmos já vivenciando a concretização de nossos desejos, capturamos a emoção da conquista e nos envolvemos na sensação de vitória. De alguma maneira mágica, o universo parece conspirar em favor daqueles que mantêm seus sonhos vivos na mente e no coração. Entretanto, a manifestação deliberada não se resume a sonhar acordado. A ação é o solo fértil que nutre as sementes dos nossos pensamentos. Cada passo que damos em direção aos nossos objetivos é como a chuva que sustenta o crescimento. Mantenha-se firme em sua determinação, enfrentando desafios e superando obstáculos. Lembre-se de que o progresso pode ser gradual, mas é constante. A resiliência é a luz que faz as sementes germinarem, independentemente das circunstâncias. É natural sentir medo do fracasso, mas lembre-se de que até mesmo os maiores líderes e visionários enfrentaram suas próprias dúvidas. Eles escolheram confrontar esse medo, acreditando que poderiam se tornar aquilo em que pensavam. Ao fazer isso, transformaram o que parecia impossível em realidades inspiradoras. Portanto, abrace com determinação o poder de se tornar aquilo que habita seus pensamentos mais profundos. Cultive um jardim mental repleto de sonhos audaciosos e positividade. Alimente seus pensamentos com ação constante e confiança inabalável. Lembre-se sempre de que você é o arquiteto da sua realidade e que cada pensamento é uma oportunidade de moldar seu destino. Viva cada dia com a intenção firme de se tornar a versão mais grandiosa de si mesmo. É nesse compromisso que você descobrirá o extraordinário potencial que reside dentro de você. Seja o autor destemido da sua história e lembre-se, você se transforma naquilo em que acredita profundamente. Esperamos que tenham apreciado essa exploração sobre a manifestação deliberada e o poder de nos tornarmos aquilo em que pensamos. Se você gostou do que compartilhamos hoje e deseja continuar explorando temas empolgantes como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal. A subscrição garantirá que você não perca nenhum dos nossos futuros vídeos que visam enriquecer a sua jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima jornada inspiradora.